Meus irmãos e minhas irmãs, você também que nos acompanha pelo sistema Canção Nova de comunicação, nós estamos nesta quinta-feira da quarta semana da quaresma, já chegando aí na quinta semana, a última semana da quaresma, sempre precisamos nos perguntar os frutos, os propósitos feitos neste tempo, já chega ao final, como que anda? Mas vejam irmãos, o evangelho que nós escutamos hoje, ele é uma continuação do evangelho de ontem, que é a resposta que Jesus dá ao povo judeu, que o questionou por ter feito um milagre no dia de sábado, vimos há uns dias atrás, que Jesus cura um homem que há trinta e oito anos estava doente, mas o cura num dia de sábado, e por isso é questionado pelo povo, diante desse questionamento Jesus responde, vimos que ontem ele responde revelando quem ele é, o filho de Deus, aquele que viria trazer a salvação, o Messias, o esperado pelo povo, diante do questionamento Jesus se revela e diz quem ele é, hoje nós escutamos no evangelho, que continuando esta resposta que ele dá ao povo, aos judeus, Jesus encontra um coração duro, diante daquilo que Jesus havia dito, que ele era o filho de Deus, aquele que viria, Jesus encontra a dureza do coração daquele povo, Jesus se encontra com a incredulidade do povo que não o reconhece como filho de Deus, que não o reconhece como o enviado, o salvador, aquele que veio para libertar o povo, veja, o povo não o reconhece como Deus, nós percebemos atitude parecida com essa, na primeira leitura que nós escutamos hoje, primeira leitura, o povo de Israel, o povo que está caminhando no deserto, conduzidos por Moisés, deixa de reconhecer quem é o verdadeiro Deus, e como ouvimos na leitura, constrói para eles um bezerro de metal, em busca de um Deus que os conduza, veja, Moisés sobe ao monte para estar com Deus, para trazer para aquele povo as instruções, a lei, as tábuas da lei, para que aquele povo pudesse conduzir a vida deles, conforme a orientação de Deus, esse povo que havia feito aliança há pouco tempo com Deus, mas é tomado pela impaciência, não souberam esperar o tempo de Deus, proclamam a Deus como Senhor, faz aliança com Ele, mas diante da demora de Deus, eles mesmos se tornam senhores das suas vidas, não é? e aí constrói o bezerro, esse povo que tinha prometido lealdade a Deus, esse povo que tinha firmado uma aliança com Deus, deixa de reconhecer o verdadeiro Deus e busca deuses estranhos, construindo aquele bezerro, e veja, diante da atitude daquele povo, Deus responde, vejo que esse é um povo de cabeça dura, não compreenderam, não reconheceram a presença de Deus, não reconheceram Deus que estava ali no meio deles, para conduzi-los, e aí então Moisés intervém, não é? sim Senhor, é um povo de cabeça dura, mas é o teu povo, Moisés o intercessor, que pede que Deus use de misericórdia para com este povo, Moisés que intercedendo, faz com que o coração, não é misericordioso do Pai, retome novamente a aliança com aquele povo, veja irmãos, aqui a figura de Moisés, é uma figura que já anuncia a Cristo, a prefiguração, Moisés intercede por aquele povo, para que a salvação aconteça, assim como Cristo, Cristo é aquele que intercede, para que também a salvação, venha até nós, no Evangelho, que nós escutamos, vimos que Jesus também busca fazer, assim como Moisés, com que aquele povo reconheça, quem é o verdadeiro Deus, diante da dureza do coração, do povo judeu, vimos que o Senhor busca de alguma forma, levá-los ao conhecimento de quem é Deus, e de que aquele que está falando com eles, é o enviado, e para isso como escutamos, Jesus vai falar daqueles que dão testemunho dele, no Evangelho, quando Jesus se depara, com aquele povo de coração duro, Jesus vai anunciar aqueles que testemunharam a seu respeito, e aí Jesus disse, João Batista, o primeiro, falou sobre mim, João Batista João Batista, aquele que preparava o caminho do Messias, daquele que viria, João Batista que preparava aquele povo para receber este profeta, este Messias, o Cristo que viria salvar, e o próprio João Batista, não é, que reconhece que Ele é Deus, eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo, João Batista reconhece, João Batista dá testemunho, mas mesmo diante do testemunho de João Batista, aquele povo permaneceu com o coração duro, não aceitando Jesus Cristo como o Filho de Deus, depois o Senhor vai falar as obras do Pai também dão testemunho de mim, e por que as obras do Pai? Porque as obras que Jesus realizava, ele realizava em nome do Pai, então Jesus vai mais uma vez, trazer um argumento, um testemunho, olha, vocês viram as obras que eu realizei? Curou, libertou, ressuscitou, salvou a muitos? Se vocês não acreditam porque eu estou falando, acredite ao menos, por conta das obras que foram realizadas, e Jesus ainda recorre, não é, a um testemunho mais forte, quando Jesus vai dizer que as escrituras dão testemunho dele, e veja, as escrituras que era tão fundamental para o povo de Israel, que era este centro da fé, o livro, as escrituras, aquele povo que tanto conhecia as escrituras, que tanto estudava, não consegue perceber que as escrituras, já falava de Cristo, já falava da sua vinda, como sabemos, é o antigo testamento que é iluminado pelo novo testamento, que é iluminado pela vinda de Cristo, e ali nós reconhecemos, que já se falava de Jesus, que já se falava da sua vinda, e mesmo assim, mesmo com todos esses testemunhos que Jesus mostra para eles, esse povo permanece, cabeça dura, não reconhece Jesus como filho de Deus, como enviado do Pai, vamos ver até mesmo que, aqui está terminando, não é, o capítulo 5 de São João, e vamos perceber que a partir daí, Jesus começa a ser perseguido, já estava sendo, e continua sendo perseguido, o que mostra que aquele povo não reconhece, não vê como o Senhor, veja irmãos, quando nós não reconhecemos o Senhor e o de Jesus, eu caio no pecado da idolatria, quando não reconheço a Deus, o verdadeiro Deus, eu caio no pecado da idolatria, porque eu busco outros deuses, foi assim com o povo de Israel, vimos na primeira leitura, criaram, construíram um bezerro, para adorar, porque já não acreditava mais naquele Deus, Deus verdadeiro, vimos que também se repete no Evangelho, não reconhecem Jesus, não reconhecem que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o Senhor, e o próximo passo é a idolatria, é por isso que nós irmãos, e a liturgia hoje nos mostra e nos pede exatamente isso, reconhecer Jesus Cristo como nosso Senhor, reconhecer o lugar que cabe a Deus, nas nossas vidas, lugar de Deus, de Senhor, para que nós também não caiamos na idolatria, e veja aqui, posso até dizer que, uma idolatria inconsciente, porque colocamos no lugar de Deus, tantas realidades, e muitas vezes não temos consciência, quando percebemos, já ocupou o lugar de Deus, Deus, e aqui, realidades mesmo materiais, não é? Quantas vezes o material, aquilo que é material, ocupa o lugar de Deus, na minha vida? Quantas vezes os meus afetos, o relacionamento, acaba conduzindo toda a minha vida, e toda a minha vida, ela fica por conta, ela fica por conta daquele relacionamento, daquela situação, porque criei uma dependência, e tudo que eu faço, gira em torno daquilo, mas veja, o centro é Deus, quantas vezes o dinheiro, ocupa o lugar de Deus? Deus, o trabalho, e o trabalho, e o trabalho acaba girando, sendo o centro, e toda a minha vida, girando em torno dele, da busca, da riqueza, o prazer, o sexo, o que temos colocado, no lugar de Deus? Quais as idolatrias, porque veja irmão, irmãos, idolatria é isso? É quando eu dou, o lugar que cabe a Deus, a uma outra realidade? E precisamos observar, porque muitas vezes, essas realidades vão ocupando o lugar de Deus, aos poucos, por isso digo muitas vezes, inconsciente, mas inconsciente, porque não percebe, quando o vejo, já ocupou o lugar de Deus, já começa a conduzir a minha vida, mas essas idolatrias, irmãos, tem levado muitos de nós, a uma realidade, a uma idolatria, que não é inconsciente, mas que é plenamente consciente, quantas vezes temos visto, pessoas que claramente proclamam, que o seu Deus não é Jesus, e proclamam, divulgam, que adoram outros deuses, outras realidades, se não Jesus Cristo, se não o nosso Senhor, aquele que nos salvou, aquele que nos ama, como tem crescido, não é? As pessoas que se declaram adoradores de outras realidades, e não tem vergonha de falar, de ir para a mídia, de proclamar, de escarnecer, muitas vezes, a Jesus Cristo, em tantas realidades, que nós vemos, uma idolatria, escancarada, uma adoração a outras realidades, que não a Deus, que não a Jesus Cristo, por isso, precisamos nos cuidar irmãos, porque sem dúvida nenhuma, essas pessoas, que se declaram, seguidoras de outras realidades, começaram com essa idolatria aqui, inconsciente, não percebia, foi deixando, foi dando espaço, foi permitindo, até já se afastou totalmente de Deus, e começa a buscar, conduzir a sua vida, orientado, orientada, por outras realidades, começa a deixar que a sua vida, gire em torno, não de Jesus Cristo, mas de outras realidades, começa a pedir, a se relacionar, a conversar, não com Deus, mas com outras realidades, e precisamos nós, que cremos em Jesus Cristo, que temos Ele, como o Senhor das nossas vidas, não ter medo, não ter vergonha, de proclamá-Lo, como o nosso Senhor, de assumi-Lo, como o nosso Deus, de manifestar, a nossa adoração, o nosso culto, ao nosso Deus, precisamos retomar, e de forma pública, não tenha medo, de assumir, que o teu Deus, é o Deus da vida, é aquele que te salvou, que te ama, que é Jesus Cristo, não nos escondamos, irmãos, não tenhamos, vergonha, precisamos, proclamar, o Senhorio de Jesus, o grande remédio, para fugirmos, da idolatria, é proclamarmos, Jesus Cristo, como o nosso Senhor, o grande remédio, para vencermos, as realidades, das nossas vidas, que querem tomar, o lugar de Deus, os vícios, que querem tomar, o lugar de Deus, as situações, de pecado, que querem tomar, o lugar de Deus, a solução, é proclamarmos, Jesus Cristo, como o nosso Senhor, assumi-Lo, na nossa vida, proclamar, que a nossa família, pertence a Deus, proclamar, que o nosso matrimônio, pertence a Jesus Cristo, proclamá-Lo, o Senhor, do teu trabalho, do teu estudo, da tua vida, do teu namoro, precisamos, cada vez mais, em nós, assumir, Jesus em nós, e quais as realidades, que talvez, tem sondado, aí a sua vida, eu te convido, a olhar para você, um pouco, a olhar para a sua vida, e perceba aí, o que que tem sido, o centro da sua vida, qual realidade, tem ocupado, o centro, o que tem sido, mais importante, o que que, as outras realidades, da sua vida, em que elas, tem girado, em torno, de Jesus Cristo, ou de outras, realidades, não sei, se o trabalho, não sei, se a relação, afetiva, não sei, se a sexualidade, machucada, ferida, não sei, se talvez, a enfermidade, que vejam, corremos o risco, de ao invés, de proclamar, Jesus, como Senhor, também, da minha enfermidade, colocar a minha enfermidade, no centro, e deixar, que toda a minha vida, dependa daquilo, não, precisamos, depender do Senhor, precisamos, conduzir, a nossa vida, em torno, dele, meus irmãos, de Jesus Cristo, te convido, a ficar de pé, por um instante, deixe que o Espírito, de Deus, deixe que o próprio Senhor, fale ao teu coração, eu te convido, a olhar para a tua história, para a tua vida, para a sua rotina, para o seu dia a dia, para a sua família, o que tem sido o centro? O que tem sido o mais importante? Nós te pedimos Senhor, nesta noite, mostra-nos Jesus, o que tem ocupado o teu lugar, nas nossas vidas, porque nós queremos, nesta noite Senhor, proclamar o teu Senhorio, nas nossas vidas, nós queremos Senhor Jesus Cristo, proclamar que tu és, o nosso Deus e Senhor, e para isso, queremos tirar, das nossas vidas, queremos tirar, dos nossos relacionamentos, das nossas famílias, todas as realidades, que ocuparam o teu lugar Senhor, para que uma vez, o lugar que cabe a ti, estejando livre, o Senhor ocupe, o lugar que o Senhor sempre, deveria estar, nas nossas vidas Jesus, te pedimos, fala aos nossos corações, fala Senhor, aos nossos corações, e dai-nos a graça, de colocá-lo, no lugar que cabe, Senhor Jesus, em nossas vidas, e eu te convido, meu irmão, minha irmã, vá proclamando, Jesus Cristo, como o teu Senhor, vá proclamando, Jesus Cristo, como o Senhor, da tua família, vá proclamando, Jesus Cristo, como o Senhor, da tua história, da tua casa, do teu matrimônio, do teu relacionamento, da vida dos teus filhos, proclama, esposa, você que está aqui, com autoridade, que este sacramento, te deu, proclama, Jesus Cristo, como o Senhor, da vida, do teu esposo, deixemos irmãos, deixemos que o Senhor, haja em nós, deixemos que Ele, toque as nossas vidas, você que procurou, respostas, em outros lugares, se não em Deus, se não na igreja, junto com Deus, você que no desespero, procurou respostas, em outros lugares, se não em Jesus Cristo, renuncia agora, e proclame, dê a Deus, o lugar que cabe a Ele, dê a Deus, o lugar que cabe a Ele, na sua vida, e nós iremos contemplar, os milagres irmãos, e nós iremos, contemplar, a graça de Deus, em nós, e nós iremos, contemplar, a manifestação, de Deus, em nossas vidas, vá proclamando, vá deixando, o que o Senhor ocupe, na tua vida, o lugar que a Ele cabe, irmãos, tu és o centro, Da minha vida És a razão Da minha alegria Não quero tirar Os meus olhos de ti Cante Cante e proclame Deixe Deixe que Jesus Cristo Ocupe agora o centro da tua vida Tu és o centro Da minha vida És a razão Da minha alegria Não quero tirar Os meus olhos de ti Quero que sejas O centro Senhor Te proclamamos Da minha vida Nós proclamamos Senhor Jesus Te proclamamos O centro O centro das nossas vidas Venha Senhor Reinar em nós Venha reinar nas nossas famílias Jesus Vá deixando meu irmão Vá permitindo Vá contemplando Já a graça de Deus Acontecendo Deixe que este movimento De retomada do Senhor De retomada do Senhor Na tua vida Já te faça Contemplar A mudança A restauração A vida nova Que aqueles que derem ao Senhor O lugar que a Ele cabe Irão proclamar Irão receber a graça Permita Deixe ser tocado E vá E vá dizendo Ah Jesus Tu és o centro Tu és o Senhor Tu és Jesus Te proclamamos Enquanto em tantos lugares Senhor Jesus Tantas pessoas têm proclamado Tantas outras realidades Como O centro da vida Tantas outras realidades Para conduzir a vida Nós não Senhor Nós hoje te proclamamos Nosso Senhor O nosso Deus O nosso Rei Seja o centro Seja o centro Senhor Jesus Tu és o sonho Da minha vida Exatação Da minha alegria Não quero tirar Os meus olhos De Ti Quero que sejas Quero que sejas O centro Senhor Tu és o centro Canta meu irmão Pega teu braço Pega teu braço E vá proclamando Vá proclamando Jesus Como teu Senhor Não quero tirar E ao tomar o centro Na sua vida O Senhor Traz a libertação Quero que sejas Proclamando Proclamando E mais uma vez Proclamando Diga pra Ele Diga que você quer Que Ele seja O centro Nós queremos Diga a libertação Da minha alegria Não quero tirar Os meus olhos De Ti Quero que sejas Mas o centro O Senhor Da minha vida Pessoas Pessoas sendo libertas Libertas de situações De vício Vício na área Da sexualidade Você que não conseguia Se libertar Ao colocar Jesus No centro Da sua vida Ele te dá Ele te dá A graça Da libertação Meu irmão E minha irmã Vá deixando Que o Senhor Haja Vá deixando Que a graça A cura A libertação Os milagres Sejam alcançados Ao proclamarmos Jesus Cristo Como nosso Senhor Te proclamarmos Te proclamarmos Irmãos Senhor E Deus Reconhecemos A Tua filiação Divina Jesus Reconhecemos O Teu Senhorio Nas nossas vidas Vá dizendo Meu irmão Vá dizendo Que você reconhece Jesus Cristo Como o Teu Senhor Vá proclamando Vá deixando Que Ele vá Assumindo As áreas Situações Da Tua vida E se é isso Que nós queremos E se nessa noite Assumimos Jesus Cristo Como nosso Senhor Cantemos mais uma vez Tu és o centro Tu és o centro Das nossas vidas Cante isso Proclame Proclame Este o Senhorio Essa razão Essa razão Da minha alegria Não quero tirar os meus olhos De Ti Quero que sejas o centro Senhor Tu és o centro Obrigado Jesus Solta a sua voz Obrigado Obrigado e bendito seja Porque sabemos Essa razão Que Tu tomastes o lugar Que Te cabe Jesus Nas nossas vidas Não quero tirar Bendito seja Olhos de Ti Quero que sejas o centro Senhor Segundo Ben Tchau 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 Tchau